O Zeca Quem é ela? Quem é ela que vai todo dia na capela Fazer oração, acender dela Dizer que ela zela por mim Me contaram que a menina moça é dozela Mas quando ela está na janela Sempre joga beijos pra mim Me contaram que ela tem por mim um chamego Em todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha com jeito de quem quer carinho E eu fico pensando sozinho Será que ela quer sim, meu bem? Eu vou na mangueira, ela vai Eu vou na portela, ela está Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estáço de sá Ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode rajá Eu vou na mangueira, ela vai Eu vou na portela, ela está Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estáço de sá Ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode rajá Qualquer dia me enfoco e tomo coragem E rezo em frente à imagem Do bom Jesus de Nazaré Meu senhor, por favor, meu crime, a prece Pois só tem a paz quem merece Só tem amor quem tem fé Quem é ela Quem é ela que vai todo dia na capela Fazendo oração acender nela Dizem que ela zela por mim Me contaram que a minha namorce é dozela Mas quando ela está na janela Sempre joga beijos pra mim Me contaram que ela tem por mim um chamego Em todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha com jeito de quem quer carinho E eu fico pensando sozinho Será que ela quer sim, meu bem Eu vou na mangueira, ela vai Eu vou na portela, ela está Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estáço de sá Ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode rajá Eu vou na mangueira, ela vai Eu vou na portela, ela está Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estáço de sá Ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode rajá Qualquer dia me enfoco e tomo coragem E rezo em frente a imagem Do bom Jesus de Nazaré Meu senhor, por favor, me ouvi minha prece Pois só tem a paz quem merece Só tem amor quem tem fé Eu vou na mangueira, ela vai Eu vou na portela, ela está Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estáço de sá Ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode rajá Eu vou na mangueira, ela vai Eu vou na portela, ela está Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estáço de sá Ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode rajá Foi pra barrada de juca Só para me perturbar Ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode rajá Ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode rajá Foi para no andar aí Com o filho para eu criar Ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode rajá Ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode rajá Eu vou na mangueira, ela vai Eu vou na portela, ela está Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estáço de sá Ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode rajá Foi pra barrada, ela vai Eu vou na portela, ela está Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estáço de sá Ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode rajá Foi pra barrada, ela vai no pagode rajá Eu vou na mangueira, ela vai no pagode rajá Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estáço de sá Ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode rajá Foi pra barrada, 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 ela vai no pagode rajá